Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui com a nossa Feira da Empregabilidade. Agora aqui no período noturno, noturno não, né? Já estou pensando na noite aqui. Hoje, agora, no período das quatro horas, a nossa convidada para discutir um pouquinho aí sobre o cenário, o mercado de trabalho frente à pandemia é a Milena Lopes. A Milena trabalha lá na Cevalle, vai falar um pouquinho desse mercado. A Paola, a nossa coordenadora de engenharias, vai participar também, né? Porque tem essa ação muito voltada para os cursos, né? Os cursos que ela coordena captam bastante alunos para as empresas, principalmente a Cevalle. Vai fazer, assim, a nossa intermediação desse bate-papo. E aí, a Milena vai trazer para a gente aí algumas abordagens, alguns cenários. E aí, fica à vontade, tá, Milena? De antemão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar da nossa feira de empregabilidade, tá bom? E com vontade. Então, boa tarde, né? Novamente, eu agradeço à Unique pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, falar sobre essas perspectivas, né? Esse novo modelo que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço mais uma vez. Ontem foi um dia fantástico, acredito que hoje também vai ser. Então, conto aí com as perguntas de vocês e fico muito aberta aí para responder a todos. Bom, Milena, obrigada pela sua disponibilidade. Eu vou colocar algumas perguntas aqui para você, tá? Como que o setor que a Cevale atua está passando por essa crise causada pelo coronavírus? A gente vê que vários segmentos aí da sociedade, do mercado, eles respondem de forma diferente, né? A essa situação nova que todos estamos vivendo. E a gente queria entender como que a Cevale está passando por isso. O segmento, né? Que a Cevale atua. Sim, a Cevale, ela é do ramo agroindustrial, né? Então, a gente tem diversas atuações, desde recebimento do milho e da soja, a gente também tem a parte de trigo, né? Que é mais no sul. A gente tem abatedouros, nós temos indústrias de processados. Então, a gente fala que é uma cestinha de óculos de ouro, né? Que de tudo a gente tem um pouquinho ele agregando. Então, o agro em si, é difícil a gente falar que vai parar. Porque tudo move dentro do agro, né? Desde o seu alimento até a roupa que você veste está ali dentro do agro. Então, acredito que nesse momento a gente não está sendo tão afetado, né? Graças a Deus, o nosso segmento ainda não está sendo tão afetado. E com isso, a gente não está gerando desemprego. E eu falo muito pela Cevale, porque a gente sabe que as empresas são muito instáveis. estáveis algumas, né? Por questões financeiras, até o público-alvo delas. Mas a Cevale, ela vem em contramão a tudo isso, né? Nós temos mais ou menos mais de 11 mil funcionários ativos fora. Isso diretamente fora os terceiros, né? E a gente já está com mais... A gente ainda tem 800 vagas abertas como um todo na Cevale. Nós fizemos incorporações, compramos uma nova... Incorporamos uma nova cooperativa no Paraná, que a gente já tem mais aí quase 100 empregos gerados através disso. Fora um outro frigorífico que nós compramos e inauguramos agora no mês de julho, né? Então, a gente ia estar na contramão de tudo isso, né? Então, graças a Deus, nós não tivemos desligamentos por conta da crise. Então, tudo está fluindo muito bem, está muito bom. E vem só agregando a Cevale, né? Muito no sentido do nosso propósito, que é algo muito forte, que é despertar nas pessoas um mundo mais próspero. Então, vem muito nesse momento, nessa vibe que está tudo acontecendo, que está esse momento incerto, que a gente fala muito desse momento buca, né? E é essa pandemia que veio para tirar a gente da zona de conforto. Então, para nós, teoricamente, a gente não está tão afetado assim, sabe? Então, a gente não sentiu ainda nada, até para os nossos funcionários. Então, a gente só está aumentando as contratações e não reduzindo. Então, realmente, estamos na contramão de todo o processo. Que bom. Milena, e em relação à região, vocês têm unidades aí em todo o país, né? E a nossa região, se você consegue ter essa visão de diferenças que a nossa região está vivendo em relação a outros locais onde a Cevale tem unidades? Aqui no Mato Grosso, eu digo assim, nos cinco estados que nós temos atuação, que vai do Rio Grande do Sul até aqui, lógico, alguns estados, eles estão um pouco mais por conta dos decretos que são colocados, né? Impostos dos estados. Mas não tem impacto. Eu vou ser bem franca com vocês. Nosso impacto é só ser no mínimo em relação a isso. E o cenário do agro, realmente, independente do estado onde você está, ele se permanece muito fixo, né? Então, nós estamos aí para agregar mais, né? Milena, é um dado, né? Que hoje, cedo, eu estava comentando até com o senhor Marcos, né? O presidente da CDL. Aqui, ele falando também, né? Do nosso crescimento no setor de serviços, né? Porque Sinop, sorriso também, né? A gente conversou ontem com o prefeito, ele também deu essa mesma abordagem, mas ele falando da questão da condução que está tendo, né? Dos negócios e da saúde, né? De uma forma muito equilibrada para que alguns setores, né? Não sejam tão afetados, né? Lógico que alguns, eles sentem muito mais do que outros, né? Mas, aí, nós conversamos com o Marcos e ele citou isso. Mais cedo, com a Desbenop, a Tatiane também citou essas características, principalmente de crescimento na operação, de vendas, de margem, né? E isso é importante, porque é realmente a contramão. Como a Cevalle também, né? Que está aí com esse processo de contratação, de acolher pessoas, ou seja, receber pessoas para recrutar pessoas para que possa trabalhar em suas unidades, né? Isso é maravilhoso. E um dado que eu estava conversando com ele é que nós vivemos um ecossistema muito equilibrado. E esse ecossistema não é só relacionado à fauna, flora e assim por diante. Isso é relacionado à sociedade, às empresas e assim por diante. E aí, quando você citou a questão do agro, né? E aí eu peguei uns dados que eu fiz uma análise prévia, porque eu estava fazendo uma outra conversa com o setor do agro, né? Na verdade, estava dando aula para o pessoal do agro, e esses dados estão bem frescos, né? E aí, no quadrimestre, né? Inicial de 2020, no ano contra ano, 2019 a 2020, o setor do agro teve um crescimento de 6%. Ou seja, quando a gente fala dessa balança comercial envolvendo o agronegócio, a gente está falando de um caminho totalmente que vai de encontro àquilo que as maiorias das empresas estão passando, né? Ou seja, é realmente um cenário que, como é um ecossistema, se o agro vai bem, move uma engrenagem que retroalimenta todo um cenário de serviços, né? Então, comentando ali com o Marcos, dizendo, né, se o garoto ali que vende cachorro quente, que é um exemplo que ontem o prefeito de Sorriso deu, eu achei bem interessante, que o menino que tinha um foodtruck começou a vender três vezes mais porque ele se reinventou, porque ele se adaptou. Então, estou falando isso do MEI, do microempreendedor individual, né? E estou falando da questão de adaptação que tem que acontecer em um micro, em um micro, em um empresário, né? Numa empresa, né, normal, porque esse CNPJ, ele retroalimenta vários CPFs, várias famílias, e é muito interessante saber que você que trabalha como recrutadora, né, de uma empresa como essa, a Cevalle, nos traz essa informação muito importante. E aí, já emendando com a pergunta da professora Paola, como recrutadora, eu vou direto ao ponto, tá? A gente está deixando essa pergunta muito lá para o final, e aí a gente fica com medo de desenvolver. Como recrutadora, quais são as competências e habilidades que você bate o olho no currículo e fala, bom, esse aqui eu quero pensar, porque eu quero que faça parte da minha equipe, eu quero somar, eu quero que venha comigo, junto com a empresa. você pode dar algumas dicas, algumas características, para que quem esteja ouvindo fale, putz, eu vou anotar um papelzinho e vou correr atrás disso aí. Eu acho que o primordial de uma habilidade técnica e comportamental que a pessoa tem que ter, ela, claro, ela se inicia na elaboração do teu currículo, né? Então, ali, a pessoa tem, como eu disse até ontem, tem que ter uma objetividade, a pessoa tem que ser sucinta e minuciosa no que ela traz de informação. Então, ela tem que ter muito bem feito ali o início do currículo dela e quando se fala das atribuições que ela já teve, né, na vida profissional, ela ser muito objetiva, né, colocar o cargo, colocar o que realmente ela fazia. Porque, gente, não adianta vocês mentirem no currículo, na entrevista a gente vai perceber. Porque a gente tem pessoas que montam o currículo e falam que eram gerentes ou supervisores, na verdade, eram assistentes, né, só tinham um cargo de confiança a mais, né, por ter uma habilidade diferenciada dos demais colegas. Então, colocaram o que realmente fazia e dentro de um processo de entrevista a gente explora isso muito, né? A gente usa muito o método CAR, né, que é o método que a pessoa tem que trazer situações. Então, ah, então como que você agiu dessa forma? Então, a pessoa acaba se pegando ali, né, no meio da confusão. Então, é uma coisa que você tem que ter muito bem clara. Não adianta você, bem, vou usar uma expressão muito chula, peço até perdão, mas não adianta ficar enchendo linguiça ali, sabe? Tem que ser, realmente fale o que você faz e seja muito honesto, muito coerente com aquilo. E eu digo que todos nós somos vendedores. Nós temos que ter perfis comerciais, né? A gente tem que ter habilidade na comunicação, na versatilidade, na adaptação. Hoje, o mundo, ele está muito mais focado no sócio emocional das pessoas, né? Nessa virada de chave. Então, você tem que ter um poder de exiliência muito rápido, né? Então, é isso que nós buscamos hoje. As pessoas têm que ter coerência na fala dela. Então, o momento da entrevista é esse momento de explorar. É o momento que ela vai trazer situações que realmente ela agiu com coerência e agiu da forma que realmente tinha que agir. Então, quando a pessoa vem com empoderamento, eu acho a coisa mais bonita você chegar, eu falo isso, eu tenho candidatos que chegam com empoderamento tão grande na entrevista que ele te ganha ali só pela persuasão, pela forma, pela postura, sabe? A forma de se comunicar. Até a postura, né? A gente tem que se ajeita, assim, a postura, ela já vem mais ampla, sabe? Aquela postura de super-herói, sabe? Vim aqui para dominar o mundo. É isso que nós buscamos, pessoas que têm um diferencial no mercado. Não ser mais o mesmo do mesmo, né? A gente sempre utiliza profissionais medianos, a gente tem um monte aí, profissionais iguais, né? Ser só mais um no meio de tantos. Então, você tem que vir com um diferencial, você tem que vir ser uma pessoa fora da curva, né? Então, tem que vir com uma pessoa que seja realmente diferente. E, ah, mas diferente é um termo muito amplo. Às vezes, o que é diferente para você não pode ser diferente para mim. Mas tem que ter objetividade. Então, as competências hoje que a gente avalia, é mais as competências comportamentais do que realmente as técnicas. Porque eu digo assim, as empresas, hoje as grandes empresas, lógico, a gente quer pessoas sim preparadas no mercado, eu seria hipócrita falar que não. Mas, sabe? Quando a pessoa chega com empoderamento, quando a pessoa chega com o sentimento de eu vou dar conta, eu vou fazer, sabe? Aquele sentimento de energia, eu quero agarrar essa oportunidade, às vezes ela não tem expertise nenhuma de mercado, mas só pela postura, a forma dela agir é uma postura diferente. nós treinamos essas pessoas, né? Nós não descartamos ela. Isso eu posso falar pela empresa que eu trabalho, né? E dentro do estado do Mato Grosso, eu cuido de toda a região. Então, nós temos sim todas as habilidades técnicas, hoje a gente desenvolve, né? Então, é fácil você desenvolver a pessoa para processos, porque está ali, é uma coisa mais metódica, né? Processos, né? Então, a gente consegue treinar. Habilidades comportamentais já é o processo mais árduo, né? A pessoa tem que querer, a pessoa tem que estar disposta para esse autoconhecimento. E, porque não adianta eu vir fazer, montar um projeto de desenvolvimento de liderança ou projeto de desenvolvimento comportamental com o atendente ou com o vendedor, se ele não ter essa consciência que falta algo nele para ser uma régua mais alta, né? A gente fala uma régua aqui e não ser mais dentro do nível. Então, tudo isso, a pessoa tem que ter essa escuta mais aberta. E aí, a gente se pega muito no sentido das crenças limitantes dessa pessoa, né? O que ela já teve de passado. Então, algumas coisas acabam ficando muito presas, né? A tudo isso. Então, a gente tem que se trabalhar. Então, a pessoa tem que estar ciente que ela precisa de melhora, de melhoria. Porque, senão, o processo não flui. Vocês, como educadoras, vocês sabem que vocês estão aí para estimular o desenvolvimento e não para desenvolver. Porque, se a pessoa não quiser ser desenvolvida, não quiser ser educada, se ela não quiser, quando eu falo educada, é educação, né? Não é educada de comportamento, mas se ela não quer ter ali aquela selecionada, não quer ter aquela habilidade que, às vezes, a gente passa quatro, cinco anos dentro de uma faculdade e só para sair com canudo, morre ali. Não é você que vai mudar o mundo dela. Ela tem que querer. Enquanto o ser humano, essa peça que está atrás, não girar e falar assim, opa, acordei para a vida e eu tenho que ser diferente, senão eu vou ser só mais um, não vai ter processo, não vai, vocês não vão conseguir só com estímulo externo, a pessoa tem que vir com estímulo interno para isso, né? E hoje, por exemplo, nós temos hoje um carro-chefe que a gente fala de processo de treinamento e desenvolvimento, que é o nosso programa treino e gestão dentro da cooperativa, né? Que é um dos maiores programas que nós temos que a gente desenvolve e qualifica pessoas com expertise de mercado para ser nossos futuros líderes, para ser um gestor, para ser um subgerente e um gerente de unidade, insumos e grãos, né? Então, nós não precisamos pessoas realmente com uma expertise grande, com habilidades realmente técnicas, isso é um diferencial, a pessoa tem que vir com muito mais habilidades comportamentais para isso, e é um processo de crescimento, né? Então, e a gente se depara com isso todos os dias e aí a gente vem com muito aquele sentimento do ser humano de se frustrar, às vezes fez um processo seletivo e não passou e fez, nossa, por que eu não passei mais uma vez e a empresa não me contrata? E ela cai no pessimismo e no jargão e na muleta que é a empresa que não serve, não é ela, né? E aí acaba ficando frustrada, ah, toda vez eu faço uma entrevista e nunca recebo um sim, o que está acontecendo? Aí o problema é empresar, essa empresa nunca contrata, eu faço entrevista e a empresa nunca me contrata e aí o coleguinha fala a mesma coisa, mas cara, o que você está fazendo de diferente para você ser contratado para essa empresa? Né? Você tem que ser o diferente, você não pode ser só mais um, então é muito no sentido da pessoa analisar e ver quantos outros profissionais estão saindo a cada semestre, alguns são anuais, né? Então, quantos alunos não estão saindo com a mesma formação acadêmica que a minha, o que eu estou fazendo de diferente para ser, não ser mais um, para mim ser o profissional que eu realmente vou conseguir uma cadeira de gestão, ou uma cadeira de engenheiro, ou uma cadeira de agrônomo, ou uma cadeira de contador ou administrador. Então, e uma cadeira de psicólogo, então assim, o que eu estou fazendo de diferente para realmente isso acontecer? A pessoa tem que sair da zona de conforto, ela tem que buscar melhoria, ela tem que buscar cursos, ela tem que buscar uma autogestão dela, então hoje uma competência básica que a gente tem que ter é a comunicação, é a primordial, se a pessoa não saber se comunicar, isso comunicar verbalmente, ela não vai conseguir praticamente fazer nada no sentido, ela pode ser até muito boa em processo, mas como que ela vai lidar com pessoas? Como que ela vai lidar com o colega de trabalho dela, com o gerente dela, ou com o cliente que está entrando, porque hoje todos os empregos que tem hoje é para prestar serviço para alguém, nós somos prestadores de serviço, né, então assim, quando você vai em um lugar, você quer ser muito bem atendido, independente de qual setor, você quer ser bem atendido, então porque você quer ser bem atendido e você não quer dar a devida atenção para o seu cliente, não quer ser o melhor atendente, né, o melhor vendedor, o melhor caixa, então é uma habilidade que a pessoa tem que ter muito esse lado relacional, essa interação, e ao mesmo tempo essa adaptabilidade, essa versatilidade, dinamismo, né, essa inovação, a pessoa tem que ter uma mente criativa, sair dessa, ontem eu falei muito sobre sair da caixa, né, então sai da caixa, primeiro você tem que identificar que você está dentro da caixa, esse é um poder de autoconhecimento muito grande, a pessoa entender que ela está dentro de uma caixa que aquilo não vai sair do lugar, ela tem que se dar conta, ela tem que, alguma coisa tem que estralar nela, e às vezes o estímulo tem que ser externo, né, para ela perceber que ela está dentro da caixa, então, para você sair dela, você tem que ter um estímulo, mas é muito mais interno do que realmente externo, o externo está ali só para estimular algo que a pessoa ainda não está vendo, mas o processo em si, é um processo que só ela vai se, só ela se permitindo, vai tendo melhor e vai tendo desenvolvimento, né, então, essa é uma das habilidades comportamentais que as pessoas têm que ter, então, e tendo meus processos de recrutamento, eu faço uma coisa muito leve, cada recrutador tem o seu estilo de recrutar pessoas, né, então, eu uso muito a pessoa ficar mais tranquila, mais calma, é para ela se sentir em casa, quando a gente constrói esse rapor, a pessoa se sente mais tranquila, ela sai daquela sinal, ela está aqui para me analisar, e não, ela está ali para só ter um bate-papo, para ela só mostrar o desenvolvimento dela, né, mostrar o que ela já fez na vida, então, essas coisas começam a fluir mais tranquilo, então, isso vem muito aos princípios de cada empresa, a forma de trabalhar de cada empresa, né, então, a cultura tem que ser muito forte, então, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é, procure uma empresa que realmente vai em encontro aos seus valores e aos seus princípios, e ao seu propósito de vida, porque a partir do momento que você está ali, você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você tem que estar se sentindo apaixonado no que você trabalha, né, e quando você ama o que você faz, ela deixa de ser uma coisa, ah, toda segunda-feira eu tenho que ir lá bater meu cartão, sabe, nessa, ah, eu não acredito que amanhã é segunda, então, tem que ser uma coisa diferente, você tem que gostar daquilo que você faz, tem que ter amor por aquilo, então, você tem que se doar, você tem que realmente estar dentro de uma empresa que venha em encontro aos seus propósitos, e é algo que muito que a Cevalli, ela procura isso, então, assim, e a gente distampa esse nosso propósito para todos os lados, né, então, o propósito da cooperativa Cevalli é despertar nas pessoas um mundo mais próspero, e aí, quando a gente fala de prosperidade, não é só o lado financeiro, porque, às vezes, ela pode estar ganhando rios de dinheiro e não está feliz no que faz, né, então, é você despertar um momento agradável, um ambiente harmonioso para a pessoa, ela se sentir bem dentro daquele ambiente de trabalho, então, a gente procura despertar isso, tanto os nossos processos de recrutamento, e todos os dias nossos funcionários, para demonstrar engajamento, e esse engajamento não é qualquer um que tem engajamento, né, ele também é um processo que você estimula, se a pessoa vai estar dentro do processo de engajamento, é ela que vai decidir isso, então, as pessoas têm que amar muito o que faz para elas se sentirem parte do negócio, para elas se sentirem com engajamento a 100%, né, e para acontecer todo esse desenvolvimento, aí você deixa de ser um trabalho, né, deixa de ser trabalho, a palavra trabalho, ela também é uma palavra muito forte, né, então, ela começa a ser um prazeroso, então, esse é o momento que você procurar realmente aquilo que você ama fazer. Muito legal, eu fico te admirando, Milena, e te ouvindo, principalmente, orgulhosa, de ser egressa da Unique, né, então, assim, saber que você, com essa bagagem toda, assim, vou pedir, perdão, eu vou te chamar de menina pela idade, mas uma grande profissional, né, que está aí falando exatamente tudo aquilo que a gente segue um mantra, e a gente falava isso, às vezes você ouvia isso como aluna, né, você com certeza foi criada nesse contexto como aluna, e deu tudo muito certo de você representar uma empresa que exatamente expressa esses valores pelos quais você foi formada, né, nessa questão de trabalhar tantas habilidades socioemocionais, as soft skills, como as hard skills também, que é ter um diploma, fazer uma pose, e assim por diante, então, assim, eu fico te ouvindo, e se você quiser falar até amanhã, eu fico te ouvindo até amanhã, né, bonitinha, Paola, eu fico assim, o meu sentimento é como se fosse, assim, um filho andando e correndo, né, então eu fico muito feliz, porque o que a gente faz com a educação é algo muito genuíno, e ela transforma pessoas, eu tenho certeza que esse conhecimento que você, essa bagagem que você está trazendo aqui na nossa live, principalmente como uma recrutadora, dando dicas essenciais para quem vai ingressar no mercado de trabalho, você também aprendeu num banco de sala de aula, você também aprendeu com contato com seus professores, você também se desenvolveu aprendendo a romper algumas barreiras, como a questão das interativas, como a questão dos eds, como as questões que você passou por isso tudo, e assim, eu posso falar, é como você, é quando um pai olha o seu filho saindo de casa e fala assim, vai com Deus, que vai dar muito certo, então assim, Milena, eu sinceramente, você conseguiu me deixar emocionada com as coisas que você fala, porque é exatamente a expressão assim do nosso modelo acadêmico, os nossos coordenadores trabalham todos os dias para que essa cultura que você está mostrando, para que eles saiam dessa zona de mediocridade, e entrem realmente nesse mundo VUCA que você citou aí, volátil, altamente complexo, incerto e totalmente ambíguo, ninguém meio que, a gente fica muito perdido, é um mundo assim, mas eu acredito que com esses valores que você trabalhou, porque assim, eu sei que competência, ela é um acrônimo que a gente sempre fala que é chá, é conhecer, é habilidade e é atitude, e eu costumo colocar dentro desse acrônimo aí, do chá, o V, então eu falo que é o chave, que além disso tudo, tem que ter os valores, e os nossos valores, eles têm que ser valores muito conhecidos, e aí eu fui até anotando algumas palavras que você falou, assim, que são importantíssimas, principalmente quando a gente fala do autoconhecimento, né, autoconhecimento, autodesenvolvimento, é uma trajetória, é uma jornada que a gente nunca pode deixar de procurar, eu, quando você estava falando, eu fui ali e mudei, né, para o meu Instagram e para um outro Instagram, que é o do Thriving for Life, que significa prosperando na vida, que é exatamente algumas ferramentas que a gente trabalha, a gente sou eu, que trabalho para desenvolver essas habilidades técnicas, que são essenciais, e principalmente as softs, aquelas habilidades socioemocionais, porque, assim, se você não concordar com isso, você pode falar, eu costumo dizer que nós contratamos pelo currículo, e nós demitimos pelo comportamental, então, nós deixamos entrar por aquele currículo maravilhoso, que tem que sim, bem feito, com as atribuições muito bem objetivas, não pode inventar, não pode falar o que não sabe fazer para poder impressionar, porque o recrutador é uma figura, apesar da pouca idade, é uma pessoa experiente como você, e psicóloga, tem os traços, conhece exatamente o jogo, então, essa questão de não ser honesto na hora de uma entrevista, eu acho o elemento detrator desse candidato, e você colocou isso aí bastante, e quando você traz essas situações, que realmente quando a pessoa faz e sabe fazer, é normal, e aí eu vejo que a falta de experiência, de trabalhar, porque tem gente que fala que tem 20 anos de experiência, mas são 20 anos repetido tudo, um ano sempre fazendo a mesma coisa, altamente resistente, não mexe aqui no meu queijo, não mexe nas minhas gavetas, me deixa aqui, então, assim, o que vale 20 anos de experiência se a pessoa não tem 20 anos de conhecimento, de desenvolvimento, né, daquilo que a gente precisa evoluir, né, Darwin já dizia, e a adaptação foi o que manteve a espécie, o que vai nos manter, né, principalmente frente a essa coronacrise, a pandemia, né, porque aqui, para ser vale, não é uma crise, a crise foi observada como um elemento de catarse, onde vocês se fortalecem, aonde vocês colocaram a marca de que não vai dar certo, que está dando, então, vocês estão indo em contramão, como você disse, e aí, como eu estava comentando, nós contratamos pelo currículo, então, é essencial ter formação, é essencial ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, curso de capacitação, né, desde cedo, nós estamos aqui incomodando as pessoas, e, na verdade, é inquietação, não é insatisfação, eu costumo dizer, e hoje eu ouvi isso lá do presidente da CDL, ele disse exatamente assim, porque ele também é gestor de algumas empresas aqui em Sinop, e ele disse bem assim, bom, eu cobro dos meus colaboradores o autoestudo, o desenvolvimento, porque eu não paro, né, então, ele está aí fazendo uma outra graduação, fazendo vários cursos, várias pós, então, ele cobra isso dos funcionários, e aí foi maravilhoso ouvir isso, porque a gente ensina muito pelo exemplo, né, então, estar em constante desenvolvimento é fantástico, porque você aquece seu currículo também, às vezes você pega um profissional que está querendo se recolocar no mercado de trabalho, é um profissional que parou no mundo, tem a sua graduação, tem sua pós, trabalhou 20 anos numa empresa, mas não quer saber de fazer mais nada também, né, e a gente sabe que o conhecimento ele se multiplica agora, não é dizem, horas, né, então, a gente precisa estar realmente muito atento a essas mudanças, né, e quando você colocou a questão do não levantar síndrome do domingo à tarde, né, acho que você já lembra que tem, ouve o barulhinho lá do fantástico, já dá arrepio, né, eu acho que muitas pessoas convivem com isso porque tem um sofrimento ligado ao trabalho, você me fez lembrar do meu mestrado onde eu trabalhei a saúde do trabalhador, né, eu trabalhei com distúrbios mentais menores entre trabalhadores para detectar qual que era o nível de satisfação, fonte de tensão e cansaço, e aí eu apliquei um questionário validado, e assim, a empresa, eu não vou abrir qual que eu pesquisei, mas assim, quase bateu 100% de tensão, cansaço e distúrbios mentais menores, ou seja, nós vivemos confinados em um ambiente de trabalho que nós não gostamos, confinados em algo que a gente é obrigado a fazer, aí vem a etimologia da palavra do trabalho que você disse bem pesada, porque vem lá do tripalho, que era aquele instrumento de tortura que eles utilizavam nos escravos para trabalhar, e não é isso, né, o trabalho é o lugar onde a gente conquista os nossos sonhos, aonde a gente tem a oportunidade de mostrar as nossas competências, as nossas habilidades, a gente aprende, a gente se desenvolve, e eu acho que você mostrou isso muito bem para a gente, né, nesse momento, e com relação ao programa de trainee que você citou, né, ah, e só para fechar, por conta dessa sua fala, né, eu entrei aí nessa complementação, e aí você sabe que nós temos o canal Conecta, que conecta, que se conecta com as empresas para retroalimentar as nossas matrizes, e ensinar realmente aquilo que o mercado de trabalho precisa, e aí, ouvindo você, né, com toda essa bagagem, essa formação, e junto aos outros que são, que talvez não foram, não foram, né, formados na Unique, mas dizendo a mesma palavra, a mesma coisa, a mesma linha de pensamento, a gente percebe que nós estamos seguindo pelo caminho certo. E aí, eu queria falar para você e perguntar, junto com essa associação que nós temos de mercado de trabalho, junto das nossas matrizes, essa feira de empregabilidade, quando as pessoas, esse QR Code que está aí no cantinho, as pessoas escaneiam e têm aí contato com as vagas que estão disponíveis, nós temos aí quase 500 vagas, né, a empresa que está jogando ali no nosso balde, mais vagas, ou seja, o mercado de Sinop é o mercado aquecido, tem oportunidade para as pessoas trabalharem, né, até, eu sei que você está recrutando, hoje cedo, a Desbenop recrutando, e eu gostaria de que você falasse mais um pouco, principalmente, sobre aquela questão de pessoas que dizem, eu sei que você falou, mas se você puder ser mais específica, muita gente fala assim, ah, mas contrata só gente que tem experiência, e eu que não tenho, gostaria que você reforçasse aquela fala, o que que você está fazendo de diferente. Ah, e assim, só pegando o gancho do que você falou, né, Fran, você usa o chá como chave, eu uso como chama, né, porque tem que ter motivação e amor em tudo isso, né, então, é um complemento aí que eu acho que é super bacana, acho que cada um tem a tua forma de realmente conduzir isso, e é muito bacana essas trocas de ideia, né, então, quando nós falamos sobre os perfis, né, da tua pergunta, é engraçado assim, as pessoas têm que ter uma auto-noção do que realmente elas são, então, nós que somos recrutadores, a gente tem bagagem técnica e teórica para isso, a gente vem de uma formação acadêmica, e quanto mais tempo passa, a gente fica nessa função, mais expertise a gente consegue ter, a gente consegue ter o feeling do negócio, né, então, as pessoas, quando a gente vai no processo seletivo, é, a gente tem que entender os dois lados, quem está do outro lado da mesa e quem está, quem está ali analisando e recrutando, né, então, vai muito também dos próprios valores e a forma de condução dos próprios recrutadores de como avaliar melhor aquela pessoa e aquele potencial que está ali, então, é uma coisa que eu até disse ontem, não adianta você a vida inteira ter trabalho, ter trabalhado com A e você querer trabalhar de repente em uma empresa Z, né, então, assim, tem que vir, não que você não possa ter essa versatilidade, essa mudança de chave de mudar de negócio, não, mas às vezes a sua expertise é voltada só para um determinado segmento e você deve ser muito bom para aquilo, né, então, quem vem, vou colocar aqui exemplos, área bancária, tem pessoas que são muito boas nas áreas bancárias, né, então, aquele é o segmento dela, tem um padrão, tem um estilo de vestimenta, tem uma cultura diferente, e aí, de repente, você quer ter uma mudança de chave, vão colocar para o agro, algumas pessoas vão se adequar, vão se encaixar, vão, porque o poder de versatilidade e adaptabilidade dela é muito maior, né, e como é que a gente consegue avaliar isso? A gente avalia a postura na entrevista, a forma que ela fala das experiências profissionais dela, as ferramentas que nós utilizamos hoje, porque não é só, não é só o, gente, desculpa, que tem animal em casa, então, assim, não é só, ali, o recrutador fazendo o processo seletivo, nós temos ferramentas, hoje, nós psicólogos, temos diversas ferramentas para avaliação de perfil, né, avaliação comportamental, avaliação psicológica, avaliação socioemocional, que só agrega naquilo que a gente realmente vê na entrevista, então, alguma, a gente utiliza algumas ferramentas de cunho eliminatório, algumas de cunho classificatório, que faz com que aquilo só aumenta aquela certeza que a gente tem dentro de uma entrevista, né, então, as pessoas, ela, quando ela cai no pessimismo, e acha que não vai ser com ela, que é assim, ah, eu nunca consegui entrar nessa empresa, cara, mas o que você realmente está fazendo de diferente? Você tem que fazer alguma coisa diferente, senão você é só mais um, se você só sabe martelar o prego, e não sabe como tirar o prego, a sua vida inteira só vai ser martelar o prego, é igual o Charles Chaplin, né, naquele videozinho, e você está ali uma coisa monótona, você só faz aquilo o tempo todo, e às vezes você é só bom naquilo, ok, e está tudo bem você só ser bom naquilo, não tem problema, você só tem que encontrar uma empresa que seja adequada com as suas habilidades técnicas, né, então, e assim, hoje, o mercado de trabalho é muito amplo no segmento, tem diversos segmentos, você só tem que, se realmente escolher uma empresa, eu sei que às vezes o momento de desespero do desemprego é muito forte, e você acaba soltando currículos para todos os lados, porque você não precisa trabalhar, porque querendo ou não, dificilmente hoje a gente tem alguém que trabalha para o lazer, que trabalha para o esporte, hoje a gente trabalha porque precisa do dinheiro, a gente precisa pagar nossas contas, todo mundo precisa disso, né, então, nós temos, às vezes, bate sim o desespero nas pessoas e começa a distribuir currículo para tudo, mas tenha um foco, vou distribuir para tudo, ok, você está precisando de emprego, mas tenha um foco de qual empresa realmente é o segmento que você quer trabalhar, invista nela, invista naquele segmento, ah, eu estou sempre trabalhando na empresa A, e eu quero, de repente, mudar de chave para a empresa Z, o que eu tenho que fazer de diferente para eu conseguir entrar naquela empresa, né, então, buscar ferramentas para isso, entender do negócio é primordial, você quer sair de uma área financeira para ir para uma área agro, entenda no negócio, como é que o agro funciona, entenda todas as nuances, e que tipo de água que você quer, né, se ele quer realmente a pecuária, ou você quer um outro segmento, entenda realmente qual é o negócio, né, e invista naquilo, então, você tem que buscar conhecimento, você não pode parar no tempo, né, nem relógio para no tempo, e quando para, a gente coloca uma pilha para ele voltar a funcionar, então, a pilha é a bateria daquele tempo ali dele, então, você tem que se estimular, e tem que ter esse autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento, é uma coisa, é algo árduo, não é uma coisa fácil, porque mexe com seus valores, sabe, então, você tem que estar muito bem preparado para isso, você tem que querer, gente, a base de tudo é querer o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, e é um processo realmente doloroso, porque não é fácil você ir ao encontro daquilo que está lá guardado dentro de você, que você não quer mexer, mas aquilo dói, quando você mexe dói, mas, gente, quando você se mexe, deixa aquilo sair, aquilo é libertador, né, então, e, e assim, quando a Téafra fala, você é tão jovem, né, e fala dessa forma, trabalha dessa forma, então, gente, é um processo de crescimento, é um processo, sair da zona de conforto, então, saiam da zona de conforto, né, e buscam ser sempre os melhores naquilo que vocês forem fazer, independente se o seu serviço não é tão agradável, você não tem a melhor remuneração, independente de qualquer fator externo, seja o melhor naquilo que vocês forem desenvolver, porque através daquilo que vocês vão ganhar conhecimento, para que amanhã você esteja numa posição melhor do que hoje, então, é sempre visando o amanhã, né, então, às vezes você tem que passar por dificuldade, por sacrifício, às vezes trabalhar no ambiente que não é agradável, para você adquirir todo o conhecimento e bagagem, experiência profissional, ou às vezes um feeling diferente, um comportamento diferente, para amanhã ou depois você ser recompensado por aquilo que realmente você deu valor lá atrás, porque é, é sim, você sair da zona de conforto, sair da zona de conforto não é fácil, é um processo também doloroso sair da zona de conforto, né, então, você tem que se, se deixar, se permitir sair, realmente do seu quadradinho e buscar novos áreas, novos limites, novas, né, passar das fronteiras que estão ali estabelecidas, então, hoje a gente tem diversas profissões que estimulam isso, né, a gente tem profissionais que trabalham só para potencializar o profissional, então, a gente tem aí o coach de carreira, a gente tem um psicólogo voltado para isso, então, hoje tem inúmeras ferramentas de como você pode ser melhor naquilo que você tem quanto habilidade técnica e comportamental e é muito autoconhecimento porque às vezes a gente nem sabe qual é o nosso potencial e a partir do momento que você se, se permite, você começa a ter além caso, nossa, eu sou boa nisso, nossa, eu sou boa naquilo e essa pandemia, gente, tudo isso que nós estamos vivendo agora não é uma crise da saúde, eu achei isso é algo que ninguém espera e ninguém quer, mas, essa nova forma de reinventar todos os dias, aprender novamente, aprender em cima do aprender, é uma coisa gratificante, é uma coisa que já, era uma coisa que era para acontecer daqui 5, 10, 15 anos, nós temos que nos adaptar em menos de 4 meses, 6 meses, com toda a pandemia, então, é essa versatilidade de mudança de mentalidade, sócio emocional que vai fazer que você seja diferente hoje no mercado de trabalho e não só no mercado de trabalho, ser na vida pessoal, porque se você não está bem em casa, se você não está bem com você mesmo, nada vai fluir, nada vai dar certo, então, primeiro você tem que estar bem com você e para depois você estar bem com o outro e realmente é um processo que você tem que estar preparada para isso e não só da boca para fora quando a gente fala em desenvolvimento, porque nós estamos aqui muito para estimular, esse processo que nós estamos fazendo aqui, a feira de empregabilidade, todos os convidados que estão aqui para falar é para estimular o desenvolvimento nos alunos ou quem esteja nos escutando, né? Então, quem vai se permitir com que esse desenvolvimento ocorra é você, é você que está nos escutando e a gente vai aprender, é uma caixinha, então a gente vai aprendendo ali e todo dia é um conhecimento novo, todo dia é um novo dia e você tem que estar muito com essa escuta empática, você tem que estar no aqui e agora, né? Então, desde para amanhã o que é amanhã e o que foi ontem é ontem, então o conhecimento que eu tive ontem já não é o mesmo hoje porque o processo de mudança é diferente, né? Já sou uma outra pessoa hoje, então é uma construção e essa construção nunca pode parar, né? E a gente sabe que às vezes tem pessoas que passam por dificuldades às vezes financeiras de não conseguir fazer uma educação como da forma que queria, mas tem pessoas que se permitem passar às vezes por alguma, um sacrifício aqui, um sacrifício lá, há uma pertozinha aqui, mas vou pagar esse curso, vou juntar, então são objetivos de vida, tenham objetivos de vida, quando a gente traça metas, quando a gente traça um objetivo, é mais fácil a gente chegar nele, a gente sabe que daqui 10 anos eu quero estar assim, então lá atrás, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu quero, com 10, 15 anos, eu quero ser a melhor profissional da minha área, então eu tenho que buscar isso, então quando a gente começa a traçar esses objetivos, é mais fácil a gente chegar no nosso objetivo final, né, é mais fácil, a gente só, eu tenho essa etapa, eu tenho mais essa, eu tenho que me dispor disso para fazer aquilo, então tem que ter objetivos, não viva só por viver, ah, amanhã eu vejo o que vai acontecer, bom, eu não sei o que eu quero, não, você quer ser o melhor administrador, o melhor psicólogo, o melhor contador, o melhor agrônomo, então o que você está buscando hoje para ser esse melhor profissional de amanhã, né, então o melhor engenheiro de produção, né, que hoje são extremamente versáteis esses profissionais, e aí realmente para revolucionar, fazer uma coisa diferente, né, nesse mundo, nesse mercado de trabalho, então é isso, vocês têm que se reinventar todos os dias, vocês têm que ser os melhores naquilo que vocês fazem, independente do que fazem, ah, vocês são só mães, ótimo, seja a melhor mãe do mundo, vocês são só, o papel de vocês é a figura de ser esposa, seja a melhor esposa, né, então é muito nesse sentido, você tem que dar o seu melhor de todos os dias, independente do que seja, né, então o processo, ele começa muito mais atrás para você ser o profissional, que é hoje a figura do profissional, né. Maravilhoso, Milena, o Martins Oliveira, aqui no nosso chat, ele perguntou uma coisa, e eu também tinha perguntado, mas só vou ler a pergunta, o questionamento dele, para, se você quiser, eu acho que você já falou bastante, né, ele falou bem assim, boa tarde, Milena, estou adorando tua palestra, e pergunto, que orientação você passa para um recém-formado, que está procurando espaço na área profissional, acho que você veio concluindo, né, e falando dentro daquilo que eu falei, de quem não tem experiência, né. E esse, nosso aluno de engenharia de produção. Oh, que legal. E essa mudança de mindset, gente, pesquisem sobre isso, mindset é um termo muito utilizado, mas pouco conhecido pelas pessoas, é igual o mundo buca, poucas pessoas conterem, né, tem, isso é conhecimento, tá, isso é conhecimento, e outras coisas. mudança de mindset, empoderamento, então, assim, o que a pessoa tem que ter para sair de um, acabei de se formar, e isso gera muita frustração, né, você passar por cinco anos, quatro anos, algumas faculdades, alguns cursos, né, e agora, formei, e aí, o que eu vou fazer? Então, assim, infelizmente, a gente não tem mercado para todo mundo, eu falo, isso a nível nacional, a gente não tem mercado para todo mundo, a gente não tem mercado para todos os contadores que se formam, ou para todos os administradores, ou para todos os psicólogos, então, para você não ser só mais um, você tem que ser o diferente, né, então, não é, gente, sai, em torno aí, só na minha turma, eu vou dar um exemplo muito claro, que é mais fácil, eu vou dar um exemplo meu, na minha turma foram 100 psicólogos, 100 psicólogos, na verdade, foram 93, para não ser mais específica, no mesmo sentido que eu. A tecnologia é grande. Exato, e só no curso, na instituição que eu estudava, olha a quantidade de profissionais que saíram no mesmo ano que eu, no mesmo semestre, então, isso é cotidiano, isso é semestralmente, isso é em todo lugar, em todos os estados, então, vocês têm que ser diferente, busca empoderamento, busca conhecimento, busca esse autoconhecimento, quando você chega numa entrevista com mais poder, você, às vezes, não pode, não entende muito do negócio, e ok, você não entender muito do negócio, mas quando você chega com habilidades, de comunicação, habilidades de negociação, habilidades de, é sócio emocionais, quando você chega com uma habilidade diferente, isso é notável, porque você chega com um tom de voz diferente, então, a pessoa já sente segurança, às vezes, a pessoa é instável profissionalmente, mas você tem que entender o contexto, por que ela foi tão instável profissionalmente, então, o nosso papel é muito mais entender essa parte sócio-histórica da pessoa, e fazer uma linha do tempo, entender o que realmente aconteceu, então, a gente fala, é muito incerto tudo isso, então, é muito uma particularidade também, a gente sabe que existem inúmeros profissionais, e cada um tem a sua abordagem de trabalho, né, cada um tem a sua abordagem técnica para isso, então, você tem que estar muito coerente, como eu falei, entenda a empresa que você vai trabalhar, entenda os valores dela, pesquisa sobre ela, né, a cultura, gente, a cultura é, assim, cultura é difícil mudar, é mutável, mas é difícil, então, é uma mudança de cultura, ela é mais ou menos, aí, de dois a cinco anos, para isso realmente se concretizar, então, imagina nós, né, há 20 anos eu fui criada assim, há 30 anos eu fui criada assim, como é que eu vou mudar? É a sua cultura, os seus valores, né, então, você tem que estar num processo mais assertivo, para isso, você tem que querer, eu falei assim, a palavra é querer, né, então, é um processo contínuo, então, busque aprimorar sempre, busque novos horizontes, busque novas oportunidades, né, o poder da autotransformação, você só vai ter habilidades como essas, entre outras habilidades, tanto profissionais, como pessoais, se você tiver a capacidade de uma autotransformação, e autotransformação em se permitir, conhecer novas coisas, novas habilidades, novas diversidades, é a mesma coisa da pessoa caminhar sempre na mesma rua, não, para mim, para o trabalho, eu sempre vou por essa rua, vai para uma rua diferente, então, você já está adquirindo uma visão diferente, então, a autotransformação, ela é muito, muito, é tão fácil, você ter uma experiência diferente, busca um outro, comer outra coisa, outro tipo de, um paladar diferente, né, uma, ah, eu gosto de comida japonesa, vou tentar agora comer comida mexicana, agora vou tentar comer uma comida diferente, então, nas pequenas coisas que você vai se permitindo, é, contato com pessoas, nem todas as pessoas são essencialmente sociáveis, mas ela tem que se permitir estar perto das outras pessoas, porque o ser humano, ele não vive sozinho, né, ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa de contato humano, então, se permita outras coisas, então, é esse querer e se permitir, são as palavras, acho que chave para tudo. Milena, eu vou, eu vou aproveitar você mais um pouquinho, para nesses minutos finais, eu percebo que, assim, o que você está falando é muito voltado para a empregabilidade mesmo, porque você está dizendo exatamente qual que é a moeda chave, para que as pessoas continuem, né, buscando o seu lugar, né, e assim, eu vou colocar uma situação prática, e eu gostaria que as pessoas que vão ouvir essa live, e que estão ouvindo, elas vão encontrar, nas suas palavras, um apoio também. A gente vive vários cenários, pessoas que vivem com a ameaça de ser demitidas, ameaças de corte, as pessoas estão com medo, né, e pessoas que estão demitidas já, né, por conta de algumas empresas, que já estão fazendo essa reestruturação, por conta da situação e o sentimento que atua, pessoas que estão totalmente insatisfeitas com o ambiente que estão hoje, mas não saem, porque tem medo da crise, né, e você aqui está mostrando que não é assim, né, e eu queria que você falasse desses nuances, né, daquele que está sofrendo mentalmente, porque acha que ele é o próximo da lista, daqueles que já foram demitidos, e estão, assim, naquele processo de vale, estão ali no fundo do poço, e estão se preparando para ir, e aqueles que estão na empresa, não tem ameaça, mas estão super insatisfeitos, para a gente terminar essa fala aí, tão maravilhosa que você está tendo com a gente. Ah, eu acho que o primeiro momento, eu acho que o desemprego, ele é doloroso para qualquer pessoa, né, que como eu disse, a gente precisa do trabalho, ninguém, dificilmente a gente tem pessoas que trabalham por esporte, ou porque gostam só de sair de casa, né, a gente trabalha porque realmente precisa pagar nossas contas, então, eu falo assim, aquieta o coração, que as coisas vai dar tudo certo, eu acho que o primeiro momento, eu sei que é difícil, a gente, as pessoas recebem muita pressão dentro de casa, às vezes é pressão do marido, da esposa, do pai, da mãe, da criança, que está querendo comprar uma coisa diferente no mercado e já não pode mais, então, assim, eu não sou mãe ainda, mas eu fico imaginando, como deve ser dolorido, para o pai e para a mãe, ter que negar algo para o teu filho, então, assim, eu entendo tudo isso e eu acho que nenhuma empresa quer mandar seus funcionários embora se realmente não há essa necessidade, né, então, da mesma forma que os empresários também passam, nós, né, empregados passamos por dificuldades, os empresários também passam, então, eles também precisam honrar com as contas deles, eles precisam honrar com os pagamentos dos empregados deles, e também com os credores, né, então, assim, as coisas vão mudar, então, esse momento realmente é um momento de se adaptar, é um momento de ser versátil, as coisas vão melhorar, lógico, vão melhorar com o novo normal, porque aquilo que era normal até janeiro, para nós, até janeiro de 2020, já não é mais normal hoje, então, eu estava, né, só para, me lembrei agora, eu estava conversando com uma colega, e a empresa, o segmento dela, a empresa é uma multinacional, com esse novo momento da pandemia, eles estão fechando os escritórios, mas não estão desligando as pessoas, então, o que eles perceberam? Que com o home office, as pessoas estão produzindo muito mais, ou tanto quanto se estivesse ali batendo crachazinho todo dia, então, eles estão otimizando o recurso, ou seja, fechando os escritórios, deixa de pagar um aluguel, deixa de pagar uma energia, uma água, né, e começa a otimizar isso nos home office, para as pessoas em casa, então, é um cenário diferente, em alguns países, essa modalidade que o Brasil está enfrentando hoje, esse mundo um pouco mais tecnológico, já é, já é mais tranquilo, porque é da cultura do país, mas para nós é tudo uma novidade, isso aqui, com exceção de empresas que já são mais tecnológicas, já estão dentro daqui, do Brasil, né, então, assim, para quem está esse momento de ameaça, de perder o seu emprego, e para quem está desempregado, e para quem está ali, está empregado, mas não está no momento incerto, eu acho que esse é o momento da gente ter resiliência, ter muita empatia, primeiramente, você tem que ser muito solidária com o outro que está passando por isso, porque nós só vamos saber o que realmente, quando, que não tem como eu saber aquilo que é você que está sentindo, o processo de empatia, na verdade, é você estar presente naquele momento que a pessoa está passando, eu ter uma escuta ativa, eu estar presente quando ela realmente precisa, né, então, as coisas vão melhorar, nós esperamos que melhore, e as empresas vão começar a se adaptar, aquelas empresas que acabaram desligando muitas pessoas, às vezes é porque elas já não estavam num processo tão rápido de adaptabilidade ao mercado, ao cenário atual, então, elas vão se reinventar, quando elas começarem a se reinventar, porque elas vão entender que o cenário agora é outro, elas vão começar a voltar a contratar, essa é a esperança que todos nós temos, né, e é um sentimento que nós temos que ter, porque é muitas pessoas desempregadas, né, é muitas pessoas, então, as empresas vão se reinventar, busque uma coisa diferente nesse momento que é tão incerto que nós estamos vivendo, procure aquilo que você realmente gosta de fazer, muitas pessoas estão se reinventando, fazendo comida em casa, entregando delivery, né, são os microempreendedores, eu, no início, a Fran falou do, ela usou o exemplo do menino que o cachorro-quente, né, que vende cachorro-quente ali, então, assim, é como o momento de se reinventar, mostra aquilo que realmente você faz de diferente, realmente que você gosta, e tente buscar um recurso através disso, infelizmente, para aquelas pessoas que estão desempregadas, elas vão ter que buscar outros recursos, buscar outras profissões, elas vão ter que se permitir, às vezes, regredir profissionalmente ou regredir financeiramente para conseguir se sustentar e sustentar a sua casa, então, é um momento de resiliência, é um momento de realmente explorar o seu sócio emocional e tentar buscar aquilo que você é melhor, o que você pode fazer agora, então, é a união, né, você tem que começar a se unir às pessoas e tente trazer novas, um novo, depois dessa quarentena, porque essas, como eu disse, tudo isso vai passar e é isso que os empresários buscam, é isso que os nossos governantes dos estados, né, e das nossas municípios estão buscando para todos, então, você tem que ter, acho que a palavra mais correta, assim, se reinventar, acho que não tem uma outra palavra que poderia trazer nesse momento e, lógico, acalmar realmente o coração, que as coisas vão dar certo, a gente tem que ter essa esperança, a gente tem que sentir que vai realmente dar certo e acreditar nisso, e eu acho que é isso, não sei se eu consegui compreender da melhor forma. Claro que, nossa, você é fofa, né, ô Paola, você me chamei para esse bate-papo porque ela é muito fofinha, não é verdade? Nossa, demais, dava para ficar até 10 horas ouvindo ela falar, muito gostoso ouvir você falar, Milena, muito bom mesmo ver a sua paixão aí, esses pontos, assim, que são tão importantes para todo mundo, né, até para a gente como pessoa aqui, né, com posição de professor, para os alunos, para quem está empregado, para quem não está, são, é muito gostoso ouvir mesmo você falar. É assim, ô Paola, eu costumo dizer que um bom psicólogo, né, como a Milena, ela nos dá um banho na alma, né, então a gente sai assim, de alma lavada e eu tenho certeza que quem está ouvindo também e quem irá ouvir também, né, e assim, essa jornada de autodesenvolvimento e autoconhecimento eu acho que vale muito a pena, né, é só isso que, quando a gente fortalece esses laços e é só assim que a gente vai conseguir vencer, acreditando que nós somos capazes, acreditando que a gente precisa ter coragem, não vivendo de medos, porque o medo ele é paralisante, né, jogar na mesa esse medo, negociar com ele, entender quais são e depois sim traçar os objetivos, porque o medo só e somente só ele paralisa, né, e eu acho que foi fantástico a sua fala, eu te agradeço, eu sei que você, antes da live, eu vou deixar aqui aberto para o público, a Milena ficou desesperada que está tendo uma obra do lado da casa dela e é claro, isso faz parte do home office, como tem cachorro, como daqui a pouco o marido entra e vai pegar alguma coisa, como tem a vida, né, e aí eu disse, não Milena, entra, entra mesmo com barulho, porque em outros momentos a live caiu, isso faz parte também, por isso que a gente cria essa estrutura sempre de três pessoas, para que uma caia, a outra conduza, então assim, aqui os comentários, tá Milena, fantástica Milena, maravilhosa, e eu concordo com isso tudo, tá, e Milena, quero dizer que a Unixinop, assim que isso tudo voltar, né, você vai lá para ministrar palestras para a gente, a professora Paola é a coordenadora de engenharias que ia te receber, né, que vai te receber, eu quero te dizer que a nossa instituição está de portas abertas para ajudar o seu trabalho junto a Cevalle no que for preciso, no que precisar, tanto a Unixinop, lá em Sorriso também, estamos de portas abertas, né, independente da posição, eu hoje estou, né, coordenadora acadêmica das duas unidades, mas eu sou professora e sou uma amante dessa transformação pela educação, mas independente de cargos e pessoas, a instituição, ela está aberta para a Cevalle, está aberta para você, para o que você precisar, tá, e eu agradeço imensamente e digo para você que, ó, aqui é o meu caderninho e minha folhinha de gratidão diária, você pode ter certeza que a sua palestra vai para o meu caderninho de muito obrigada do dia, tá bom? eu te agradeço e de todos que vão nos ouvir e que estão nos ouvindo, tá bom? Muito obrigada professora Paola pela parceria, mais uma palestra, ela falou que era a primeira dela, agora já é a segunda, daqui a pouco ela já virou mestre também, né, nas lives, e estamos aí, Milena, para que precisar, pode com a gente, e você que está assistindo essa live, pega tudo isso que a Milena disse, coloca na caixinha muito especial, dentro do seu carrinho de supermercado e leva para dentro da sua casa, porque isso faz muito sentido e isso vai fazer com que você escaneando esse QR Code que está aqui na telinha, em cima aqui da professora Paola, você consiga ter acesso às vagas de emprego disponíveis e comece a sua trajetória, tá? Quem está aí querendo se recolocar, quem está precisando do primeiro emprego, quem está precisando mudar de emprego, essa é a hora. Lembrando que se manter em movimento é a melhor forma de conquistar os nossos objetivos, é física, né? Então, conte com a Unique nessa capacitação, nessa formação, estamos aí disponíveis todos juntos e vamos juntos, né, passar por isso tudo. Obrigada, pessoal. Dá tão a dó de terminar essa hora e eu preciso terminar. Muito obrigada. Eu agradeço a todos pela oportunidade, agradeço por mais uma vez convidar a Cerválico, me convidar como representante, então, esse momento é de gratidão, gratidão a todos que estão nos escutando, aqueles que vão nos escutar, a instituição Unique e a vocês, professores, por ter movimentado essa live tão diferente, essa feria de empregabilidade tão diferente, porque esse é o nosso novo normal normal e a gente tem que se adaptar ao novo normal. Então, muito obrigada, agradecimentos tanto pela Cerválico, tanto com minha, nesse momento, por todo esse momento, todo esse reconhecimento por todos os profissionais que estão passando aqui e também por estar fazendo isso para os alunos. parabéns mais uma vez, Milena, que você continue sendo essa profissional diferenciada, que brilha, tem destaque e com certeza tem a chama flamejante aí dentro do seu composto profissional, dentro da Cerválico e em qualquer lugar. Eu costumo dizer que qualquer coisa que vai ser feita merece ser feita da melhor forma e você disse exatamente aquilo que eu acredito. Muito obrigada, Deus te abençoe. Obrigada.